O que você está aprontando, MJ? Primeiro, solta ele. Lee先生, você disse que ele sabia o que ele ia fazer. Su-Ming. Mas ele vai vir aqui. Com o outro lado, ele vai se separar. Lee先生, ele vai chegar. Estão vindo. Pula logo daí. Eles não podem me ver. Ai, não. Drones, se proteja. Ainda está com o tablet? Tô. Tem que ser rápido. Tá bom. Eu consigo. Vai. Vai. Quase lá. Consegui. Bom trabalho. Agora vamos tirar você daqui. E o bafo do diabo? Eu volto pra pegar. Não. Somos parceiros, lembra? Dá pra discutir depois? Se a gente não ajudar, eles podem morrer. Você também. Eu não posso deixar. Não. Eu me meti nisso sozinha e eu me viro pra sair. Como assim você se meteu nisso? Não gosto disso. Eles são muitos. Então vamos nos livrar deles. Em silêncio. Agora. Agora. Mas onde está a repórter? Tem que passar dele. Tô pronto. Os drones ainda estão ativos? Vai. Se ela fugiu... Inicia a contagem. Agora é a sua chance. Dá um jeito neles. Eu cuido do bafo do diabo. Sabe o que tá fazendo? Não. Mas isso nunca me impediu de nada. Tá bom. Parece que o azul tá ligado à bateria. O amarelo a uma ventoinha. O vermelho tem... uma exclamação. Beleza. Você tem que tirar os fios da bateria primeiro. Segue os fios até a outra ponta e desconecta ali. Ok. Tirar os fios da bateria. Desconectar os fios da bateria. Tá. Tirei o primeiro fio. Agora o segundo. Outro fio da bateria. Que? A contagem mudou pra 30 segundos. Ah, é um circuito de colapso. E depois? A ventoinha? Isso. Depois do último fio. Mas seja rápida. Certo. Agora o vermelho. Deu certo. Você conseguiu. O arro. É. Agora vamos tirar essa gente daqui. Seria bom a ajudinha de Spidey. Tá pronto? Tá. Vou abrir caminho. Tenta fazer silêncio. Pode deixar. Tenta fazer silêncio. MJ, conseguiu sair? É. Tá todo mundo bem. Bom trabalho. Tá, repita. Oi? E quando você acabar aí, vamos conversar. É. Vamos sim. Mas antes, acham ele e acaba com ele. Liberem o coitado da pessoa que tirar a MJ do sério. Será que eu sou um dos coitados? Beleza, gente. Curiosidade. Vocês sabiam que a Grand Central tem o maior forão de Nova York? Doideira, né? Metade da morte do Brooklyn caberia lá. Ah, eu concordo. Não é mais como antigamente. A velha guarda de Nova York era empreendedora. Eu vou embarcar no trem. Cuidem do Spider-Man. O plano de fuga do Lee é usar o trem. Não posso deixar. A plataforma do trem tá aberta. O Lee deve tá lá. O Lee vai fugir. Finalmente. Desculpa o atraso. Eu sempre faço isso. Desculpa o atraso. É melhor eu manter a distância agora. Não deu certo. Melhor esperar uma abertura. Hora de outra linha. Abaço nisso. Você tá doente. Vem te ajudar, Márcia. Eu não quero te machucar. Nada me machucar. Não vai. Sem freios? Sem problemas. Sem problemas.